Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my god! Oh my, oh, oh, oh Eu sou a carinha das deitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites, eu sou Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again But she's gonna be mine Who can't say bang? She shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade A recalcada espira Falcione conspira Pra despertar inveja, lei, eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Tudo bom Criar vergonha na sua cara E para de dizer que eu tenho inveja de você Porque é inveja da Beyoncé Porque ela é rica, famosa, poderosa, cheia de dinheiro E quando você bate o cabelo dela, ela voa Ao contrário do seu Quem é? O amor da sua vida Deixa de mentir, cachaça não fala É nosso e eu sempre fui dela Desde o descalço gastando cadela Hoje nós volto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, tambor Contra o céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa é show Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí eu te pergunto De onde vem essa novinha E o bonde passou A novinha observou Ela pensa que me engana You got me jumpin' like Boonshackalaka, boonshackalaka Boonshackalaka, boonshackalaka Boonshackalaka, boonshackalaka Wanna hold you down Boonshackalaka, boonshackalaka Boonshackalaka Okay, I want y'all to do this dance now Juju on that beat, juju on that beat Juju on that, juju on that, juju on that beat Now slide, chop Hit them phone, don't stop, ay Don't stop, ay Don't stop, ay Runnin' me I'm breathing the air That is left taking from me Will you got me home? Essa mina é calcada Não arrumo um namorado Não mexe com o meu Não sou de mandar recado Fala mal de mim Na hora dos amigos Que coisa garota O céu nunca fez nada contigo Sim Mãe, eu quero o iPhone Por quê? Porque todo mundo comprou um Então se todo mundo se jogar da ponte Você também vai se jogar Claro que não Eu vou ficar com o iPhone dele O que você tá achando aí de ordem a vaca? Leite! Assim que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha roupa E vem falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Mãe do céu, você não sabe Tirei 10 na prova Isso merece uma comemoração Não fez mais com sua obrigação Anos atrás Pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais R7 Não é brincadeira Ela toca até minha meia-meia Anos atrás Pouca beleza Legal Bem louco Não dá pra você passar mais prova não É porque tô cansado já de fazer pouca lição Então professor, eu preciso sair cedo ali Porque eu vou tretar com o moleque Ô mãe, vê aí no Google qual que é a resposta dessa 2 aqui Só um momento, tá professor? Ô professor, não libera mais cedo não Quero ficar até tarde Indecisão no batom se vai de rosa ou vermelho Se quer matar com ela um conselho É mais de 4 horas na frente do selho Na moradeira Vai pra balada de segunda a sexta-feira Fala mal de mim Ela que é seu Acho que desse detalhe ela esqueceu Tá na frente do espelho Passando batom Olhando as minhas fotos Pra ficar no mesmo tom Arrumo os cachos no cabelo Fazendo babyliss Ela olha o meu naipi E pede bis Ela é minha fã Mas ela não quer a sua O que você tá fazendo? Tô vendo série Não, digo Da vida Ah Eu tô vendo muita série Não, não, não Eu quero saber quais são seus objetivos de vida Terminar de ver minha série Em paz Se você não gosta de misto As macumbeiras Demônias Se joga do penhasco Meu amor Domingo pra mim Acaba às 11h59 da noite Entendeu? Não acaba na segunda-feira Então se você tá ofendido Porque eu te chamei de mentiroso Sinta-se ofendido A recalca da pira Falcione conspira Pra despertar inveja alheia Eu tenho dom Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Sim Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again But she's gonna be mine Who can't say Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang Volta a fita E engole o choro Lembra de tudo que cê já me fez passar Agora é você Que tá no meu lugar Me liga e sou eu Tendo e ligo o celular Tendo e ligo o celular Rainha da pista Que conquista quem passa Gente quando o sol Faz sinal de fumaça Quando vai embora Tudo fica sem graça Eu drogaria tudo Pra viver aqui Eu trago minha paz Por um beijo seu Eu trago meu destino Pra viver no seu Eu trago minha cama Eu trago minha sua Eu trago mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser Expectativa Realidade Realidade Não nasci pra isso Não nasceu mesmo Eu trago meu destino